Roberto Queiroz Eduardo Ramos Com a colaboração Com o time artireiro E do goleiro também Vento, esquerdo Balança, rede 45 minutos, 45 Ganhando bola ali a zaga do Náutico Olha o placar do jogo Náutico tem um Zero para o Bangu Lá vem o Náutico, carrega Eduardo Ramos Bom contra-ataque, puxou para a entrada Na área, rolou na direita, tocando Boa bola, vai penetrando pela direita A bola chega na linha de fundo Cruzamento feito, goleiro tirou É do Náutico, olha a bola É gol E é do Náutico Náutico Ele é o T.I.C.O 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 Náutico mata o segundo jogo Dois a zero Bola que quase sai da linha de fundo Foi tocada para a entrada da grande área Eduardo Ramos teve calma para tirar do goleiro E balança, mete Martinelli Bate, bate coração ao virrubro E na jogada da linha de fundo com o Rogério Aí depois quando sobrou Na entrada de área Com consciência Eduardo Ramos Tocou no lado esquerdo E não tem o jogo da volta Permanecendo o placar com Eduardo Ramos Dois Duas vezes Era o dono do